Jornal da Manhã, a palavra da prefeita. Estamos recebendo em nossos estúdios a prefeita de Votorantim, Fabiola Alves. Bom dia, prefeita, estávamos com saudades. Bom dia, também, faz tempo que a gente não não se via, né? Tava só acompanhando, né? As notícias e a gente enviando e hoje uma oportunidade a gente poder esclarecer um pouquinho, né? A gente sabe da audiência aqui do jornal. Que bom. É, e as obras não param, né, prefeita? Porque sempre aqui nós estamos na companhia também do Tarsis, que eh trabalha na comunicação da senhora e ele traz uma pauta aqui pra gente e tem muita coisa acontecendo na cidade, muitas obras, a gente vai detalhar elas aqui durante a participação da senhora, mas vamos começar a falar a respeito da abertura da UPA Central, área da saúde aqui em obras, como que tá a situação, prefeita? Ah, eu tô muito feliz que esse mês aqui a gente vai inaugurar esse serviço, então a gente vai ficar com duas unidades de pronto atendimento agora, a unidade central e a do Jatai, isso vai dar um grande alívio, uma qualidade, né? Um salto de qualidade nos serviços de urgência e emergência. Esse serviço novo, ele vai contar com um tomógrafo, que é uma grande novidade também aqui na região central, a gente vai ter esse aparelho de tomografia à disposição dentro da nossa UPA e em breve a gente já está reformando um anexo aqui no na UPA central, que em breve vai servir pra uma unidade eh cem por cento pediátrica. Então hoje vai fazer o atendimento, né? Lá na UPA já tá aí, temos o setor de pediatria, aqui por enquanto na UPA aqui central também a gente vai ter, mas vai ser na no próprio prédio e eh futuramente nós vamos ter aí essa unidade eh destacada, né? Que vai ser exclusivamente pra pediatria, mas esse mês a gente já vai contar com a abertura da nossa UPA central, a gente correu bastante, né? Mas a gente não pode pular os trâmites burocráticos e legislação, né? Que é isso que acaba demorando um pouco, né? Até, enfim, o o serviço está disponível, né? Exatamente, a gente tem que respeitar os prazos legais, né? Então uma licitação às vezes tem algumas intercorrências, a gente tem que respeitar esses prazos, mas agora já finalizado, nós vamos fazer a prosseguir aí com a abertura da nossa unidade de pronto atendimento ainda esse mês e hoje eu me reúno, faço a última reunião com a equipe pra gente acertar os detalhes e eu poder divulgar a data da abertura. Ah, bacana, nós temos também a unidade de saúde da família na Vila São João, o que que tá acontecendo, como que vai ser? Ah, é muito importante, Alana, você perguntar sobre isso, porque eh o que que aconteceu? Com a troca da da gestão, né? Do governo federal, houve um um atraso no repasse, né? Nos nos primeiros meses que é uma obra do governo federal, eh, porém a gente entende, né? Toda essa questão da troca de governo, isso foi um um período curto que aconteceu e agora a obra já, o recurso já está aqui com a prefeitura, essa obra já está em andamento novamente e aí gerou toda uma confusão de quererem falar que a obra estava paralisada, que a obra não ia mais acontecer, então foi muito importante essa pergunta pra gente esclarecer que a obra não está parada, houve apenas, né? Esse, eh, essa intercorrência aí com, com o recurso, mas em breve essa obra já vai estar finalizada a disposição ali do Parque São João, que é uma região que tem crescido bastante, que vai receber novos empreendimentos e que estrategicamente a gente colocou ali esse equipamento, porque eh a demanda ali já é alta, mas ela vai ficar mais alta ainda nos próximos anos. Legal, bacana, olha, a gente tem bastante coisa pra falar aqui, investimentos em recuperação asfáltica de diversas vias da cidade, eu sou moradora de Votorantim, eu realmente tô vendo maquinário na rua, assaltando algumas avenidas, a Alina Pedro, Augusto Rangel, estão fazendo na área da Vila Nova, quais outras vias da cidade vão receber essa melhoria, prefeita? Sim, nós temos também a, a rua, a Isabel, né? A Avenida Isabel Ferreira Coelho lá na na Vila Garcia, que também tá recebendo esse melhoramento, a Rogério Cassola, que ali é a continuidade da Gisele Constantino, um trecho que tava bem danificado também, eh tá recebendo esse melhoramento, esse foi um recurso que nós pleiteamos já faz algum tempo, né? Eu por diversas vezes estive lá na na secretaria, né? No no palácio pedindo esses recursos que nós fomos contemplados e também nós temos as nossas vicinais, né? Em fase de conclusão, também um recurso alto que foi investido, mas também eu tô com um programa municipal de de recapeamento, então a gente recapeou dez ruas, agora vão ser mais trinta e duas ruas em diversos bairros da cidade que devem receber também o recapeamento. É um alto investimento também, né? São quantos milhões investidos no nessa melhoria asfáltica? Olha, a as vicinais, acho que foi em torno aí de vinte milhões que o governo do estado investiu, eh esses recapeamentos novos também de parte do governo do estado, acho que eh aproximadamente uns cinco milhões, essa primeira fase que nós implantamos de recapeamento algumas vias menores foi algo em torno de dois milhões e meio e agora vão ser mais eh aproximadamente dez milhões investidos aí nesse restante de de ruas e a gente tá também pleiteando, tô levando um pleito também pro governo federal pra ver se a gente consegue um recurso a mais, né? Em algumas vias um pouco mais extensas que daí já já fica um pouco difícil da gente absorver com recurso nosso, né? A gente também tá levando mais um pleito aí de recapeamento de vias, então vai ser aí um se nós formos contemplados com esse vai ser um grande programa de recuperação de vias na cidade. Bacana, vamos falar um pouquinho a respeito de educação, prefeita tem a creche da Vila Nova, também eu moro ali na região do Jardim Toledo, do Jardim Achila e eu tô vendo que já tão mexendo numa construção de uma creche, uma unidade de educação lá no Jardim Toledo, né? Como que tá a situação da educação em Votorantim? Sim, com essas novas unidades, né? E mais duas unidades que nós estamos aí também já com o projeto pronto quase, né? Em fase de licitação, a gente vai zerar, né? Essa fila de espera pra vagas em creche. Tá grande a fila de espera no momento? Como que tá? Olha, hoje temos assim uma fila de espera, acho que acredito de em torno de umas duzentas crianças e com essas unidades, porque a gente também tá prevendo a demanda futura, né? Então, essas creches onde elas foram implantadas, são todos os locais que vão ter aí um aumento populacional nos próximos anos. Então, a equipe de educação, junto com o planejamento, mapearam esses locais. Então, pra que a gente também não atenda, por exemplo, zeramos agora, mas vamos já em pouco tempo ter demanda de novo. Então, com essas unidades, a gente vai suprir a demanda atual e futura também. Então, a gente tem uma creche no Jardim Toledo, que também foi um convênio com o governo do estado. A gente tem essa creche da Vila Nova, que é recurso próprio e ela tem um conceito bem diferenciado, que ela traz toda a parte de sustentabilidade, os materiais, toda a confecção dessa creche, ela é voltada pra sustentabilidade, até os resíduos da obra, né? Como trata-se de uma obra com um sistema construtivo mais rápido, né? Também tudo isso é olhado, né? Pra construção dessa creche, que vai ter um conceito um pouco diferente. Em breve, a gente vai estar também soltando a licitação da creche do Jardim Clarice. E também, nós temos uma obra pra acontecer, mas essa eu preciso mexer um pouco na situação da via, que é a João Cândido Strombeck, que todo mundo pergunta, né? Do alargamento dessa via. Infelizmente, foi uma obra feita na gestão anterior bem atrapalhada. Agora vai ter que ser consertado, é isso? E agora a gente vai ter que consertar. Só que o que acontece, não é só passar lá, abrir a via e passar o asfalto. Temos algumas propriedades particulares, então eu tenho que lidar com o processo de desapropriação dessas áreas. Então, mexe com áreas de particulares, por isso que não é tão simples fazer o alargamento dessa via. Mas a obras também já tá fazendo todo o levantamento, pra que a gente possa negociar com os proprietários, né? Ou então, em último caso... E essa negociação pode demorar quanto tempo, por exemplo? Não se sabe ou não? Se for amigável e as pessoas concordarem, né? Aí, num prazo mais curto, a gente consegue resolver. Agora, se judicializar, e depende muito da demanda do judiciário, né? Então, não dá pra mensurar muito o tempo. Tá certo. Olha, tem ouvintes perguntando aqui, prefeita, a respeito de sinalização do trânsito nas ruas, existe alguma programação pra dar uma atenção pra sinalização aí no trânsito de Votorantim? Sim, a gente tem já a nossa equipe, né? Da Secretaria de Trânsito e a gente também tem uma empresa que faz a manutenção. Então, é seria interessante, né? O munícipe falar pra nós aonde que ele tá sentindo a falta de sinalização. Ele fala aqui do bairro Jardim Novo Mundo. O Jardim Novo Mundo, ele é separado um pouquinho, né? Sorocaba e Votorantim, se eu não me engano. Isso, ele tem. Então, ele se torna de Novo Mundo. Exatamente, ele fica ali bem na divisa. É, a gente vai fazer também recuperação de asfalto, né? No Novo Mundo e a gente vai dar uma atenção ali pras vias também e se ele tiver alguma via específica também do Novo Mundo pra mandar, a gente pede uma prioridade também pra o trânsito. Tá certo. Olha, a gente tem aqui ainda a ampliação da casa de passagem, também a Vila do Aconchego. A senhora pode falar um pouquinho a respeito desses temas pra gente? Sim, a Vila do Aconchego é um projeto inédito, assim, na região, que eu tenho muito orgulho, que é um projeto desenvolvido pela nossa Companhia Municipal de Habitação e eles são unidades, é, pra PCDs e pessoas idosas. Então, como que vai ser? Serão cem unidades, então são núcleos pequenos, porque a gente distribuiu em terrenos pequenos na cidade, porque como são pessoas PCDs, nós queríamos que essas pessoas tivessem um pouco, um local já com estrutura pra ela ter fácil acesso a equipamentos urbanos. Então, vão ser essas cem casas, essas unidades, elas vão ser entregues completas, adaptadas e até mobiliadas pra essas. Tudo completinho, já pronto pra mudar, que legal. Pronto pra mudar. Essas são essas cem unidades. E outra coisa, eu recebi hoje de manhã, né, a notícia também do 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 presidente da Coap, do Abib, que o nosso loteamento, que são aquelas quatrocentas unidades que nós vamos destinar também pras famílias de Votorantim, o Grapoab já aprovou ele em cem por cento, então nós vamos começar a implantação do do loteamento. Eu recebi essa notícia hoje de manhã. Ah, que bacana. É, e aí tô passando em primeira mão pra vocês, que agora com a aprovação do Grapoab, a gente já pode começar o loteamento, que vai ser também essas quatrocentos lotes. Aí é um programa um pouco diferente desses dos eficientes, né, mas nós vamos ter assistência técnica gratuita pras famílias e todo um perfil de acordo com um cadastro que nós temos na Coap, que tá sendo atualizado, né, pra atender famílias de Votorantim. Ah, certo. Olha, vamos falar aqui a respeito de segurança na cidade. Nesses tempos nós tivemos aí uma situação a respeito de algumas ocorrências de furtos e roubos em algumas lojas ali na região central da cidade. Até acredito que a associação de dirigentes de lojistas estava em comunicação com a polícia militar pra efetivamente tentar aumentar um pouco a segurança para os lojistas que trabalham ali na região central da cidade e também nos bairros como um todo. Existe operação delegada em Votorantim? Existe esse contato da senhora com a polícia militar pra tentar de forma efetiva aumentar um pouco mais o nível de segurança na cidade? Sim, isso também é muito importante a gente ressaltar que a gente tem uma relação muito próxima, né, muito aberta com a polícia militar. Nós temos alguns convênios também municipais que nós fizemos com a polícia pra poder aumentar um pouco, né, o efetivo nas ruas, né, em algumas escalas esse convênio permite isso pra poder aumentar realmente essa sensação de segurança e a gente ter mais policiais, mais viatura nas ruas. Nós temos também hoje a nossa central, né, de vídeo monitoramento onde a gente tem câmeras em várias ruas da cidade, né, são mais de mil pontos na cidade que a gente tem essas câmeras, né, de vídeo monitoramento e ontem eu recebi uma boa notícia que eu tive também com o coronel Denis lá no CPI 7 conversando também a respeito dessas demandas que o comércio me levou também esses dias e mais outras tantas demandas que a gente tem agora das escolas e tudo mais e agora ele me informou que vai ter aí mais viaturas disponíveis porque nós tínhamos aqui, a polícia militar tinha que cobrir, né, a escolta, né, do do presídio e agora com essa essa outro rearranjo que teve na Secretaria de Segurança a gente vai ter essas viaturas em Votorantim não só fazendo né, essa escolta não vão fazer mais vão estar nas ruas e isso com certeza vai aumentar a sensação de segurança no comércio e nos bairros da cidade. Então queria também aproveitar aqui e agradecer o coronel Denis e agradecer também é o quadragésimo batalhão aqui que tem sido bastante parceiro da população de Votorantim. O quadragésimo inclusive que fica em Votorantim, é sediado em Votorantim, né? Exatamente, a sede é aqui em Votorantim. Tá certo, vamos falar agora a respeito aqui do CRAS Novo Mundo, Jardim Tatiana, como que tá? Ah sim, esse nós já emitimos a ordem de serviço, já foi assinado o contrato, também é uma obra que está começando, nós temos um equipamento lá que tava muito deteriorado e foi o e é um bairro realmente que a demanda é grande. Então quando eu estive visitando esses equipamentos lá no no começo da gestão eu fiquei muito incomodada porque é uma casa alugada que assim adaptada de um de um jeito assim que não é o adequado então nós resolvemos pleitear aí esse recurso pro CRAS, conseguimos e agora nós vamos implantar esse equipamento que vai ficar na divisa dos dois bairros então ele vai atender Jardim Novo Mundo e Tatiana, é um centro de referência em assistência social e ele vai ser assim um acho que o o espaço mais adequado aqui pra receber esse serviço vai ser esse porque ele vai ser construído totalmente voltado né pra essa finalidade então ficou um projeto muito bonito e agora com a assinatura do contrato já vamos iniciar as obras do CRAS. Legal, bacana. Falando ainda a respeito de atendimento pela prefeitura de Votorantim, mais de seiscentos atendimentos no CAECA ao mês e ampliação dos atendimentos do NAE. Vamos tentar entender o que que é o CAECA e o que que é o NAE. Ah, são dois serviços também que a gente se orgulha muito que são serviços de inclusão né? O NAE ele é da educação e o CAECA ele é da saúde. Então o CAECA ele atende crianças até 12 anos, autistas, então ele fica aqui na região central da cidade, as crianças vão lá, aquelas que não tem laudo recebem um laudo, tem toda uma equipe especializada, então é um núcleo específico pra crianças autistas. E o NAE ele já abrange né? Outras também, outras partes também. As crianças são encaminhadas pra o NAE, crianças autistas que tem um déficit de aprendizagem por algum motivo ou aquelas que são laudadas também né? Pelo CAECA também passam a ser atendidas pelo NAE. E o NAE também é uma equipe totalmente especializada com psicopedagogos né? Fonoaudiólogo que trata essa parte da aprendizagem. Então é da nossa rede municipal de ensino e é um projeto assim belíssimo né? A estrutura é muito legal quem puder visitar, quem tá sendo atendido lá e também a equipe né? Que presta esse serviço é uma equipe de excelência e a gente sentiu a demanda aumentar muito Alana, então por isso a gente vai dobrar o atendimento no NAE, porque antes a gente não tinha fila de espera, a gente começou até ter fila de espera e agora dobrando esse atendimento a gente vai poder contemplar todas as crianças da rede que forem encaminhadas pra NAE. É interessante porque assim foi a ampliação foi feita então no governo da senhora, isso mostra como realmente o município ele tava carente desse tipo de atendimento né? Exatamente, na verdade são dois atendimentos que nós não tínhamos, nós não tínhamos onde encaminhar as crianças pra fazer laudo antes, então o CAECA ele é um serviço assim que foi implantado na minha gestão que ele não existia e o NAE também não existia, a gente inaugurou ele dia na semana de emancipação de dois mil e vinte e um e aí desde então ele tem feito né? Esse esse trabalho, as crianças da rede era um sonho das professoras também que atendem essas crianças porque tem toda uma rede de apoio que começa desde a escola é os com os profissionais de educação e depois é feito esse encaminhamento pro NAE, daí lá no NAE eles tem esse atendimento individualizado, então o avanço que essas crianças têm, eu recebo depoimento semanalmente de de pais assim relatando o quanto que essas crianças se desenvolveram depois que começaram frequentar o NAE. É certo, olha agora oito horas e trinta e nove minutos, estamos aqui no Jornal da Manhã em nossos estúdios com a prefeita de Votorantim, Fabiola Alves, prefeita já pra encaminhar pro final da entrevista, nós, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do turismo de Votorantim, Parque da Cachoeira, eu lembro que no início do mandato da senhora, a senhora veio aqui no no Jornal da Manhã e disse que esse seria um sonho a ser realizado, né? Pra fomentar ainda mais, a gente tem na Cachoeira da Chave, né? Acredito que é um ponto muito conhecido de Votorantim, existe a possibilidade de reforma, de melhoria no local pra fomentar ainda mais o turismo aqui na cidade? Sim, nós temos uma ótima notícia, né? Quanto ao parque, a gente já conseguiu, né? Um recurso, foi feito todos os trâmites, assinamos já o contrato, já temos empresa, né? Vencedora da da licitação, assinamos o contrato essa semana, então as obras já estão iniciando, é uma obra grande porque é uma intervenção grande, né? O que que vai ter lá pra o pra gente ter um pouco de noção? Olha, vamos ter eh a parte de complexo esportivo, nós vamos de lazer, pista de caminhada, vamos ter alguma estrutura também pra poder eh fomentar a parte de alimentação, então vamos ter ali eh um espaço de convivência, então espaço pra crianças, toda uma estrutura, um controle de acesso, embora a gente vai manter o parque, o acesso ao parque gratuito, mas ele vai ter um controle de acesso pra poder dar mais segurança pros frequentadores, vídeo monitoramento, então vai ser um projeto realmente que eh o Votorantinense esperou tanto tempo pra isso, né? Mas eu acho que agora esse projeto novo é um projeto grande, eh ele vai contemplar bastante eh esse que é um dos maiores pontos turísticos que nós temos aqui na cidade, né? Por isso eh não é à toa que nós levamos o título de terra de encantos, né? Conforme diz o nosso hino e um desses encantos é a nossa cachoeira da chave que nós temos o privilégio de ter no centro da cidade, né? Um local como esse. Tá certo, bacana. Pra encerrar mais dois assuntos, a gente tem a situação da dengue aqui em Votorantin, a gente viu um aumento de casos nesses últimos dias, inclusive acredito que com duas mortes infelizmente na cidade, eh como que a o governo da senhora tem reagido quanto a esse assunto, existem mutirões que podem ser feitos, questão de orientação nos bairros em que se encontram a maior parte desses casos? Olha, apesar de todos os nossos esforços e e esses índices estarem caindo, né? A gente nos últimos meses a gente apresentou uma queda do número de casos, mas ainda existem casos acontecendo, então a gente precisa contar com a colaboração da população, a nossa parte de fiscalização, de nebulização, ela acontece, eh os agentes de controle de endemias, né? Que a gente também ampliou pra poder tá orientando a população, eh isso é contínuo, tá? Então, semanualmente a gente tá fazendo essas ações, mas vez ou outra a gente faz um dia a D, então a gente pega um bairro que tá um pouco mais vulnerável pra situação da da dengue e a gente faz um mutirão com toda a equipe. Então lembrando que a gente também tem o Catatreco agora que é um serviço da Secretaria de Serviços Públicos, né? pra que a gente possa tá fazendo o recolhimento dos indisservíveis, mas é muito importante também a população colaborar e não deixar entulho, não deixar lixo, que é o que acaba fazendo com que essas chuvas, né? Que estão acontecendo, acumulem água e... É importante a participação da população também de forma efetiva, né prefeita? Com certeza. Todo dia, todo ano na verdade acontecem as campanhas de prevenção a dengue, a gente já sabe mais ou menos o que tem que fazer, é basicamente não deixar acumular água, não deixar água parada, então ver aí na sua casa se tem algo, algo desse tipo aí, digamos, ver os vasos de plantas, outros mais recipientes que podem acumular água, a gente se cuidando também, cuidando do lugar que a gente vive, né? Não só depender da prefeitura, mas a gente também precisa fazer a nossa parte de certa forma, né? Exatamente, e receber também quando os agentes vão nas casas pra fazer orientação, eles estão devidamente uniformizados, é muito importante porque eles têm um olhar diferente, às vezes você não vê perigo em determinados recipientes e eles conseguem detectar isso, então é importante também recebê-los. Tá certo, pra finalizar agora oito e quarenta e quatro, festa junina, tá tudo certo pra acontecer, inclusive aí com a Val da Justiça, né? Tá tudo tranquilo. Com certeza, né? A gente sabe que tem gente que não gosta de festa, né? Um pouco. Eu gosto de festa, adoro comer na festa junina. Então, né? Gente feliz gosta de festa, né? Ainda mais quando essa festa traz algo de bom pra cidade, né? Eu sempre costumo falar, a gente não tem gasto com a festa, é um dinheiro, um recurso que entra, né? Que na verdade entra, né? Exatamente. A prefeitura, ela não gasta nada com a festa. Não gasta, nesse formato, inclusive, agora que tá sendo feito, a prefeitura não tem gasto algum, é só um recurso que entra, porque a empresa que realiza o evento, por dia, ela paga um valor pelo uso, né? Do espaço público pra prefeitura. O ano passado, a gente destinou esse recurso pra um mutirão de exames, a gente zerou a fila de exames de várias especialidades. Esse ano aqui, a gente vai destinar pro fundo de solidariedade, porque a gente tem muita demanda, né? No fundo, pra que a gente possa atender. Então, e agora, né? Por unanimidade, foi acatado esse recurso, a gente tá fazendo da forma correta, então a festa vai ser uma uma festa bonita e uma festa dentro da legalidade. É, a gente fala, na verdade, prefeita, a respeito de que a prefeitura, ela, além de não gastar nada, ela recebe recursos e tem a questão das entidades beneficentes que tem suas barracas lá e acaba ajudando elas também, né? Com certeza, porque assim, além de pagar esse valor pra prefeitura, o espaço cedido pras entidades, ele é gratuito e as entidades também são muito importantes pro município, porque nós temos parcerias, convênios com essas entidades, então as pessoas que precisam de assistência são atendidas através dessas entidades, né? Então, é um dinheiro, essa parte das entidades que é revertido totalmente pra população. Então, se você contabilizar que as nossas crianças também da rede, elas têm um dia gratuito pra 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 poder usufruir do espaço da festa, nós temos também as pessoas com deficiência que tem também um dia que é aberto esse espaço pra isso. Ano passado foi feito isso já, né? Na verdade, até teve um dia do silêncio, algo assim, que as crianças puderam aproveitar mais, crianças, por exemplo, com transtorno do espectro autista, teve um dia especial, que realmente a Festa Junina pensou em incluir todos para que pudessem curtir a festa, né? Exatamente. Então, isso foi muito importante porque tá dentro todo da nossa pauta de inclusão, que a gente, né? Falou dos serviços implantados, então tudo isso também é um aspecto social que a empresa que vai fazer a festa vai manter. Então, se a gente contabilizar isso, é um valor alto, né? Que é revertido pro município de Votrantim com a festa. Então, é mais de um milhão aí em investimento social e fora, né? O pagamento da do espaço. Então, é só benefício, né? Além de ser uma oportunidade de lazer, é uma oportunidade de geração de economia, de emprego e de recurso pro município. Bacana. Agora, oito horas e quarenta e sete minutos, prefeita Fabiola, a prefeita Fabiola Alves, prefeita de Votrantim aqui conosco no Jornal da Manhã. Agradeço a participação da senhora aqui no jornal, já desejo uma ótima semana e um ótimo trabalho pra senhora, prefeita. Ah, eu agradeço, Alana. E antes da gente finalizar, eu só queria fazer um convite especial pra população, que hoje, às dezesseis horas, a gente tá falando de inclusão, é, a gente vai ter a entrega de uma, uma obra de arte que tá na exposição ali na frente da prefeitura, que chama Proteção de Mãe, ela foi desenvolvida por um artista, né, o Moisés, o nome dele é artístico, a Moisés Surdo, ele é deficiente auditivo, ele desenvolveu essa, essa linda peça aí com, né, sucata, né, que são materiais recicláveis e nessa, na entrega da, dessa, dessa obra, ela tem todo um contexto, porque nós estamos também trabalhando a inclusão e nós vamos ter um convênio com uma entidade também pra poder incluir essas pessoas, vai ser formalizado esse convênio na entrega dessa, dessa obra de arte, né, além de nós termos também, é, algumas coisas diferenciadas aí pro dia das mães, mas a entrega dessa imagem foi justamente pra gente poder, mais uma vez, reforçar a importância da inclusão e que nós vamos ter mais projetos inclusivos agora, é, com esse convênio que nós vamos fazer com essa associação que deve atender essas pessoas agora num trabalho diferenciado aqui em Votorantim. Bacana, então, quem quiser conferir, é, só passar na frente do passo da Prefeitura de Votorantim, tá lá? Exatamente, ela vai ficar por um mês exposta, né, é, o Moisés já é um artista que ele tem obras, é, já participou de exposições em diversos estados, né, Brasil afora também, então, foi desenvolvida pra esse mês do Dia das Mães, né, é uma mãe segurando um bebê e também, além de tudo, tem todo esse contexto da inclusão que, dos projetos sociais que nós estamos desenvolvendo na cidade. Tá certo, o convite tá feito então agora oito horas e quarenta e nove minutos, prefeita Fabiola Alves de Votorantim, agradeço a participação da senhora. Eu que agradeço. Oito horas e quarenta e nove minutos. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você.